Olá, eu sou a Cíntia Seabra, sou psicóloga especialista em compulsão alimentar e emagrecimento e estou aqui para o quadro A Psicóloga Responde. Eu recebi aqui uma pergunta, a pessoa pediu para não revelar o nome dela, ela me escreveu assim Cíntia, me ajuda, como sei se eu estou me sabotando ou se realmente não quero algo? Olha que pergunta complexa, hein gente? Como sei se eu estou me sabotando ou se realmente não quero algo? A primeira coisa que a gente tem que entender é que a sabotagem, ela também é um não querer. Quando eu me saboto ou quando eu realmente não quero algo, a gente está falando basicamente da mesma coisa. Sabotagem também é, eu não quero isso agora, porque provavelmente você quer uma outra coisa. Então quando a gente fala de sabotagem, isso é bem interessante que você que está aí preste atenção. A sabotagem sempre envolve uma outra coisa, né? Então vamos lá, ah eu estou me sabotando, eu me saboto na dieta, né? Eu me saboto na dieta. Como que você sabota na dieta? Ah Cíntia, eu estou fazendo um plano de emagrecimento e aí eu vou lá e meu marido pediu pizza, a pizza chegou, ao invés de eu comer, sei lá, uma ou duas fatias, eu comi quatro. É uma sabotagem. Aí você percebe, de um lado está o emagrecimento, vou seguir meu plano direitinho, do outro lado está, pô, essa pizza é muito gostosa, ai amanhã eu dou um jeito, eu vou comer, eu não vou perder isso não, eu mereço, pô, está deliciosa, está quentinha, meu dia foi puxado. Então tem uma outra coisa em questão, aqui no caso é a pizza. A sabotagem tem sempre uma outra coisa, né? Ah, eu tenho medo de fazer aquilo, mas eu vou perder isso, sabe? Ela não quer perder. A sabotagem é, você perde alguma coisa e a pessoa não quer perder. Ah, eu tenho medo de, será que eu quero? Agora, o não querer é assim, eu não quero. Ah, você quer morar num apartamento, no bairro X? Não, eu não quero, eu não tenho dúvida nenhuma, eu não quero ir para aquele bairro. Você percebe, não tem nenhuma outra coisa, você não tem um dilema. A sabotagem é o não querer, mas tem sempre um dilema. Eu não quero isso porque eu quero isso. Eu não quero, eu não faço atividade física de manhã, por quê? Porque eu quero dormir até mais tarde. Ah, Cíntia, fica na cama, né? Está tão friozinho, eu trabalho tanto durante a semana, sábado e domingo eu vou dormir até mais tarde. Quer dormir, quer fazer atividade física para emagrecer? Ah, eu quero, preciso, necessário, mas quero dormir. Olha o dilema, tem duas coisas. Isso é sabotagem, tá? Então, ah, eu não quero... Cíntia, será que eu não quero... Deixa eu pensar no exemplo aqui para vocês. Ah, eu... Uma oferta de trabalho. Me chamaram para trabalhar numa empresa X, num cargo de diretoria, ser diretora de uma empresa. Será que eu não quero ou será que eu estou me sabotando, né? Eu não quero ir. A pessoa pode falar o quê? Diretora daquela empresa? Nem ganhando milhões. Imagina! Eu não quero, não. Eu não gosto daquela empresa. Pediram para fazer tal coisa, não tem nada a ver comigo. Ela tem clareza. Ela não quer aquilo. Não é o perfil dela. Ela não gosta. Ela não vai, não vai. Não quer. Sabotagem. Ela não aceita porque ela vai ter que abrir mão de algumas coisas e essas coisas são valiosas. Ah, eu vou ter que acordar mais cedo. Eu vou ter que viajar. Esse cargo de direção dessa empresa. Eu vou ter que fazer viagens a trabalho. Vou ficar longe dos meus filhos. Não quero ficar longe dos meus filhos. Eu vou ter que sacrificar alguns finais de semana trabalhando. Eu não quero perder meus finais de semana. Sabotagem. Então, para ficar bem claro para você que está aí. Sabotagem tem sempre uma outra coisa em jogo. E você não quer perder essa outra coisa. E quando eu não quero, eu não quero e pronto. Não. Você quer deixar o cabelo comprido, Cintia? Não, eu não quero. Sabotagem? Não, eu não quero mesmo. Meu cabelo comprido. Eu não me imagino mais de cabelo comprido. Já tive um bom período da minha vida. Quando eu estava na faculdade, inclusive. Mas hoje, eu não quero. E eu sei que não é sabotagem. Mas é muito interessante pensar isso, né? Porque tem um monte de coisa que a gente se sabota sim. Porque a gente não quer abrir mão dessa outra coisa. A gente quer tudo. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Que você tenha clareza. Se você está se sabotando ou se de fato você não quer. Curte, comenta, compartilha. Se você me ajuda a deixar esse vídeo mais visível aqui no YouTube. Numa grande corrente do bem. Para que outras pessoas possam se beneficiar também desse conteúdo. Um grande abraço. E a gente se vê. Vamos juntos e juntas por um mundo mais leve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é o que é o que é?